Oi galera, tudo bem? Aqui é a Isa, bem-vindos ao Dark Lore e hoje vamos falar sobre O Homem de Giz, da CJ Tudor. Vamos lá? Esse livro vai contar a história de Ed e seus quatro melhores amigos, Nicky, Lieve, Hopo e Mickey. Essa história vai se passar em duas linhas de tempo diferente. Em 1986, que começa já com um incidente que acontece no parque, onde cai um brinquedo e dilacera a metade do rosto de uma menina e que o nosso protagonista Ed está lá presente e vai contar com a ajuda do Sr. Hellerman para dar os primeiros socorros para essa garota. E também em 2016. Em 2016, esse grupo de amigos já não é tão unido, cada um seguiu o seu caminho diferente na vida, só que eles compartilham um mesmo passado traumático, que foi quando eles encontraram partes do corpo de uma garota dilaceradas no meio de um bosque barra floresta. Não sei direito mais, porque eu li esse livro no ano passado, mas era um bosque ou floresta. Enquanto ano passado, a gente vai ter muita problemática abordando sobre questões de bullying, de preconceito, de como era ser uma criança, sabe? Ter um grupo de crianças que eles apelidam como gangue nos anos 80. E já no presente, a gente vai acompanhar a história de Ed. Ed é um garoto que ele se tornou um adulto alcoólatra, que é super introspectivo, que tem muito problema com a sua própria autoestima, e também que é um professor de uma escola de adolescentes. A história desses dois universos, do universo de quando esses garotos eram crianças, e agora que eles são adultos, vão se interligar quando o Ed, ele recebe uma visita de um desses colegas de infância dele, com uma proposta super diferente pra apresentar pra ele, e que faz com que ele relembre dos acontecimentos da infância dele. Então, vai começar todo um mistério que vai ligar tanto os acontecimentos da infância, que é esse esquartejamento da garota, quanto crimes que estão voltando a acontecer de uma maneira parecida. Bonecos de Jesus estão sendo espalhados por diversos lugares. Então essa é a cenopse do livro, agora eu vou apresentar alguns motivos pra vocês se convencerem a ler essa história incrível. Bora lá? Primeiro motivo, mistério e fluidez. A escrita desse livro é muito envolvente, é aquele tipo de escrita que você senta pra realmente ler aquela história, sabe? Você lê muito rápido, cada página que você é obrigado a parar por algum motivo, você já pensa em quando você vai poder continuar aquela leitura, e cada página que passa o mistério fica mais envolvente a histórias, personagens. Então, é um tipo de livro com um mistério, uma construção de universo, de personagem, de escrita incrível, e que te faz juntar pistas ao longo da leitura sobre o que de fato vai se tratar dessa história, que rumo que a gente vai tomar nesse livro, quais vão ser os próximos acontecimentos, é tudo um mistério muito instigante de seu leito, sabe? Segundo fato, pra vocês lerem esse livro e se apaixonarem, é Linhas do Tempo. Não é bem Linhas do Tempo, mas esse livro se divide entre passado e presente, como eu já tinha dito, entre 1986 e 2016, e essas linhas, elas são muito bem separadas por histórias totalmente envolventes, que tá acontecendo tanto no presente, na vida do Ed, dividindo a casa com a Chloe, na escola, e acontecimentos do presente, inclusive dos personagens amigos do Ed, pra gente saber por que eles estão da forma que eles estão hoje em dia, quanto no passado. Mas no passado, eu confesso que me ganhou mais, eu amava quando ia pro passado. Então, tem essas linhas do tempo muito bem divididas, a gente sabe quando de fato a gente tá no passado, a linguagem do passado e a linguagem do presente, e a autora soube realmente fazer muito bem feito essa divisão entre passado e presente. Foi um ponto desse livro muito alto pra mim. Bora lá pra terceiro. As discussões abordadas nesse livro. Esse livro não é um livro somente de thriller, com uma história superficial, rasa, não. Os personagens, eles têm passados com muitas camadas. O eu do presente deles também é muito envolvente. É muito bem trabalhado essa identidade de cada personagem. Então, a gente vai ter muitos temas pesados que a autora usou, sem medo de o que isso ia gerar, o impacto que ia ser gerado. Inclusive, temas polêmicos, como aborto, como fanatismo religioso, bullying, pedofilia, muitos mesmo. Eu não vou citar todos, claro, pra não estragar a experiência de leitura, mas só que foi um ponto muito alto da história. E nenhum desses itens foram jogados pra gente, sem nenhum sentido. E todos eles foram realmente bem trabalhados nessa leitura. Quarto motivo. Esse livro passa aquela sensação de é real, até onde é real e até onde é a imaginação. Então, a gente fica muito preso sobre alguns acontecimentos que acontecem nessa história, principalmente relacionados a esses homens de giz, que fazem a gente se questionar, isso tá acontecendo de verdade? Ou isso tá só na cabeça do personagem? E a gente vai ficando perdido ali no meio no que é real, o que não é real. Isso é feito de uma forma excelente também nessa história. E em quinto lugar, as considerações finais desse livro. O desenvolvimento final da trama, ele vai caminhando com o leitor desde o começo. Ele vai sendo moldado, nada por acaso, não vai ter plot do nada. Tudo que acontece nessa história, se você for juntando as pistas, lendo com muita atenção, você consegue ir desvendando o mistério, conforme você vai avançando nessa leitura. Então, esse é um ponto que eu achei muito alto nessa história. Não ser jogado, sabe, do nada. Plot, não. É um plot muito bem trabalhado ao longo dessa história. E caso eu ainda não tenha convencido vocês a lerem esse livro, eu espero que eu já tenha convencido vocês, porque é incrível. Esse livro também tem uma opção muito linda, que eu vou colocar como fato extra. Ó, aqui do lado temos bonequinhos de giz. Aqui atrás temos como se fosse escrito numa lousa, sabe? Aqui na frente também. E por dentro também ele é muito, muito lindo. Então, eu vou colocar como fato extra, pra te motivar mais ainda a ir pra essa leitura. Ó, os capítulos começam em preto e branco. Aí depois fica normal. Motivar mais ainda vocês pra ir pra essa leitura com a descrição. E é isso, galera. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo qual trailer te fez viciar, ler direto, pensar nele o tempo todo. E se vocês gostaram da recomendação de hoje, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho